Passou muito tempo, nós estamos meio que em desespero já praticamente, inclusive minha mãe teve que ir para o hospital. Uma história cercada de mistérios, até mesmo para a polícia. José Francoaldo é policial penal ali na região de Santo Antônio do Descoberto, mas mora em Águas Lindas de Goiás, em torno do DF. Ele está desaparecido desde a última terça-feira, dia 28 de novembro. De acordo com familiares, ele saiu para trabalhar normalmente neste dia, já que ele dividia a rotina entre a sua empresa e o trabalho como policial. Ele chegou, inclusive, a mandar uma mensagem para a companheira, perguntando ali sobre o almoço, sobre a rotina dela. Mas logo depois disso, não manteve nenhum contato. A família só percebeu que tinha alguma coisa errada no final do dia, porque José não voltou para casa. Inclusive, a família recebeu um chamado, uma ligação da polícia militar, informando que o carro de José foi encontrado aqui no Paranuá. Por isso, a sexta delegacia de polícia começou uma investigação. Afinal, José não voltou para casa ainda. O carro de José foi encontrado queimado em uma zona rural do Paranuá. Horas antes, o veículo foi filmado pelas rodovias da região. De acordo com a polícia civil, não havia nenhum corpo dentro do veículo. Por isso, familiares do policial penal começaram uma verdadeira caçada por José. A princípio, o dinheiro foi descartado, porque a pessoa já veio aí, prestou clarecimento de informações, e até o meu conhecimento não tem relação com nada. A caminhonete vem de Aguas Lindas para cá, para ser incendiada. Isso é a opinião da minha e da minha família. Não sabemos nada das coisas oficiais das polícias. E a polícia, acredito que esteja fazendo serviço dela, mas está difícil, porque não tem nem previsão de quando vai terminar isso, solução nesse caso. Para o irmão do policial desaparecido, ele pode ter sofrido uma emboscada, já que no último dia que foi visto, estava sozinho. O meu irmão, segundo informações dos colegas dele, dos policiais penais, falou que ele era rígido, segundo informação deles, no presídio. Nós, a família, acreditamos que tenha sido alguma casinha, porque também não vacilava fácil, ele não abaixava a guarda para pessoas desconhecidas. Então, para ter pego ele, sem ter havido o mínimo de reação, como a gente acreditamos que não houve, foi alguma casinha que o pessoal acabou fazendo para ele. A sexta delegacia de polícia ainda investiga o caso e pede informações anônimas da população, pelo número 197. O carro do policial penal já passou por perícia, mas até agora, nenhum laudo foi finalizado pelo Instituto de Criminalística. A família não aguenta mais esperar. Decidiram oferecer recompensas para quem tiver pistas sobre o paradeiro de José Francoaldo. Se vocês podem nos auxiliar, sem trote, porque nós estamos sofrendo bastante, e caso tiver alguma informação que nos ajude a encontrar o paradeiro do meu irmão, José Francoaldo, ou os autores, quando as polícias confirmarem que a sua informação foi útil, nós estamos dispostos a fazer uma doação de 50 mil reais, para ver se recompensar quem possa nos ajudar nesse momento de dor.